A Federação Paulista de Futebol fez um convênio com o Hospital Israelita Albert Einstein e fará os exames de detecção do Covid lá na instituição. Ela bancará. Perfeito, parabéns, merece os aplausos, pois diferente da Federação Carioca, não está forçando a barra para voltar de qualquer jeito com seus campeonatos. Está bancando isso também. Para tirar 10, Federação, vou contar para você aqui, vou contar pertinho. Faz os testes para os jogadores da Série A2, da Série A3, faz para os árbitros também, porque eles são gente. O pessoal da Série A, eu sei, dá repercussão, dá ibope, mas a Série A3 tem time que já não tem nem elenco, que se voltar vai da W.O., precisa da sua ajuda. Tem equipe centenária com o salário atrasado desde que parou. Tem jogador que não tem dinheiro para nada, nem clube. Então, Federação Paulista, agora eu vou dizer para você, parabéns, mas veja que apesar da má gestão de clubes, que seria 1, 2 e 3, O jogador, o profissional, precisa ter cuidados. Se você vai voltar aos seus campeonatos e os clubes pequenos, mal geridos, não tem dinheiro, também os grandes, banque também. Faça o serviço completo, inclusive àqueles que não terão repercussão, porque para fazer só para quem vai dar repercussão, não adianta. Até mais.